Gente, o cliente reclamava que a lavadora estava com barulho, o suporte do cesto, esse chamado estrelinha, olha como ele estava, corroído pelo sabão. Essa lavadora tem 7 anos, o cliente reclamava que ela estava com barulho, então resolvi desmontar ela, essa máquina é uma cônsul, 11 kg, Facilite, resolvi desmontar essa lavadora e fazer uma revisão. Olha o que era o problema basicamente, o suporte do cesto, corroído. Eu sei que muita gente sabe disso, os mecânicos sabem, mas é para que alguém fique advistido. Barulho, essa lavadora foi trocada a vara por um mecânico e disse que não tinha jeito mais a máquina, mas tem jeito, olha aqui, o problema é o suporte do cesto, desmontar, fazer a revisão que tudo dá certo, pintar aqui a lateral que está com ferrugem. A lavadora tem 7 anos, ainda tem jeito.